Queridos telespectadores, família dos devotos, vocês que estão aí agora, né, participando da jornada bíblica. E agora estão aqui também com salmo à emoção orante. Padre Rodrigo, um alô pro senhor e toda a sua equipe que está aí. E cada vez mais nós vamos incentivar, né, as pessoas para lerem a Bíblia. Não só ler, mas a gente contemplar. E nós precisamos nos familiarizar. Pegue os salmos, pegue o Novo Testamento. Então nós vamos hoje primeiro cantar o salmo. E depois nós vamos falar por que que esse salmo fala seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Esse salmo, ele não foi composto por Davi. Ele foi composto por os filhos de Coré. Coré, na época de Davi, do Antigo Testamento, ele era um maestro e os filhos também eram músicos. Como acontece hoje também, porque a música é uma herança genética, né. A gente fala foi Deus que deu, mas Deus coloca nos genes do pai e da mãe. Então, os filhos de Coré que fizeram esse aqui, porque eles estão contando esse salmo tão alegre, porque Davi conseguiu libertar, pela luta e pela confiança no Senhor, ele conseguiu libertar a dinastia dele, que era todo o povo que ele dirigia. Então vamos cantar, depois a gente continua aqui a explicação. Seu som ressoa, e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa, e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa, e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa, e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa, e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo, e se espalha em toda a terra. Agora junto conosco. Seu som ressoa, e se espalha em toda a terra. Esse salmo nós cantamos só duas estrofes, porque ele corresponde a esta quarta-feira que vocês estão aí cantando conosco. Mas ele, como eu já falei, ele é enorme, e é lindo. Ele vai falando cada vez assim, das maravilhas. E sabe o que me impressionou também, aqui? É essa estrofe, quando falava assim, quando fala isso aqui. O som ressoa e se espalha em toda a terra. Daí ele começa a falar sobre a glória de Deus. A glória de Deus proclama, o Senhor proclama, os céus proclamam a glória de Deus. Então ele começa a invocar toda a grandeza da natureza para proclamar a glória de Deus. E ele usa também, ele convida o firmamento, entendeu? E as obras todas das mãos. Porque eu estava falando com vocês também, que o Davi, ele estava sendo perseguido, e a turma queria destruir a dinastia onde ele governava. E ele com a luta, e o esforço de Deus, que ele invocava muito. Porque desde pequeno, ele foi, né, de uma família que tinha esse costume, essa mística de invocar o Senhor. Você invoca quem? Ai, eu até lembrei de uma coisa agora. Então, eu estive vendo uns vídeos que é de outros países, então quando eles fazem aquela brincadeira, e o cara assusta, ele fala, oh my God, quer dizer, oh meu Deus. E daí eu fui ver alguns brasileiros, pelo amor, e o palavrão que eles falam. Oh, o que é isso? São povos que já estão acostumados, entendeu? A invocar Deus. E você? Eu nem vou falar o nome aqui, porque a televisão não vai querer. E a turma também não, né? Então, você veja. Então, ele invoca para agradecer tudo isso, sabe? Para agradecer tudo que ele recebeu. Aquele reinado dele, que ele queria o bem do povo, sabe? Então, eu acho que vocês também devem ter esse costume. E outra coisa, o que ele fala mais aqui, oh? Aí ele fala que o dia a dia transmite essa mensagem. Qual é a mensagem? É a mensagem da ajuda de Deus, da força do Senhor, entendeu? E da colaboração das pessoas que querem um reino cristão, como nós. Então, você quer um país cristão católico, ou você quer uma coisa diferente? Então, e daí ele fala aqui, oh, na segunda estrofe desse Salmo, ele fala que esse som ressoa, mas ele não são discursos, frases, palavras, nem vozes, sabe? Que possam ser ouvidas. Então, esse Salmo, ele invoca para cada um de nós, da gente escutar mais. A sua oração, as nossas missas, as celebrações, será que a gente não está falando demais? E tem aqueles momentos de escuta, de parada? Isso é muito importante. Então, o salmista põe aqui, oh, que esse som que nós cantamos, que é linda essa música, parabéns à irmã Miriam que fez essa melodia, porque a letra é bíblica. Então, não são discursos, são vozes, entendeu? Que possam ser ouvidas. Nem são vozes, mas ele ressoa e se espalha em toda a terra, e aí ele fala, e chega até os confins do universo. Então, queridos, que o nosso som ressoe sempre coisas boas, a fraternidade, nós vivemos em toda a quaresma e páscoa, a campanha da fraternidade. Então, que sejamos generosos para com o outro, e vamos criar dentro de nós, esta força de ressurreição, que vai ressoar em toda a parte. Boa noite, Deus os abençoe.